Tenho que saber exatamente o que é que quer dizer, quem é que quer abanar, atingir, qual é o resultado final. Vamos imaginar que é uma ideia, o que é que quer que as pessoas que o ouvem numa gravação fiquem a pensar. Mas para fazer isso vai ter que entrar em ação, porque a sorte existe, como nós sabemos, dá trabalho, tem que estar sempre em movimento, pensa uma coisa, estrutura e faz. E aí sim consegue que quando tem o pensamento, o sentimento já seja uma coisa boa. Vou gravar um vídeo, é sobre o quê, de que forma é que devo falar, como é que eu atraio a atenção das pessoas. Comunicar é falar e ser ouvido. É muito importante chegar até às pessoas que quer atingir da melhor forma, com as palavras certas, e intercessando essas pessoas, falando de coisas que elas querem ouvir. Que lhes atraia a atenção, despertar a curiosidade e depois leva a água ao seu muíme. Mas para isso tudo tem de fazer e ninguém faz bem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Vamos fazendo cada vez melhor, mas é um bocadinho, mais um bocadinho.